Olha, 5 e 10 já tarde aí, a bebezinha ganhou uma gaiola aí, o novo mais desenrolado do pedaço. Esse é diferente. É de cara ali com a azul, ó. Acabou de passar pra gaiola, nem cagou ainda. Esse é doido. Chegou ontem. O cara disse que quando é bom vem de ovo. Cuida. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau.